Final de semana de muitas emoções e trabalho em Novo Horizonte. Recebi da Câmara Municipal o título de cidadão benemérito de Novo Horizonte. Depois fui visitar o prefeito da cidade de Novo Horizonte, Fabiano de Mello Belentrani. O vereador José Simón, o presidente municipal do PT, Cássio de Freitas, parceiros do mandato na cidade, também estiveram na conversa. Depois dessa agenda, é hora de fazer o que mais gosto quanto estou nas cidades. Ir para a rua falar com as pessoas. Depois daquele bate-papo na Rádio Amizade FM. Ainda tive tempo e fôlego para ir conversar com a rapaziada da Cooperativa da Agricultura Familiar. Tchau, tchau.